No Meus Prêmios Nick 2021, você tem o poder! Ajuda a gente a escolher quem vai apresentar, tem que ser alguém que sinta o cheiro do sucesso! Que saiba mexer o esqueleto, super importante! E que tenha, digamos, um conhecimento avançado em filtros! Seria incrível, né? Então, confirmar apresentador! Ou melhor, apresentadores! Meus Prêmios Nick 2021! Apresentado por Bianca e Fred! Manique!